Bom dia, boa tarde, boa noite, olá para o pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Você ok? O vídeo agora é uma AF, um aforismo filosófico de Star Wars, terceira temporada, episódio 10. É um aforismo bem curtinho, mas assim como o anterior, ele dá para uma expansão de debate, que é um debate mais de usar o ponto de partida, as palavras, para pensar sobre o assunto, para pensar sobre o que significa exatamente o que esse aforismo está falando. E o aforismo da vez é esse aqui. Fear is a great motivator. O medo é uma grande motivação, um grande motivador. Simples assim. Frase bem pontual. E o tradutor, o Legendre, ele falou que o medo é uma grande motivação. Não tem como errar essa tradução. É medo e é a motivação causada pelo medo. Então, vamos pensar aqui, juntos e, na verdade, sozinhos, mas se quiserem pensar também sobre isso, pensem aí e depois me falem. Medo. O que é o medo? Qual a nascência, a origem, a essência de um medo? Medo é uma coisa que te afeta. Por exemplo, se você é atingido por uma bala sem ver, uma bala perdida, você não tem medo de levar um tiro. Você simplesmente é surpreendido. Surpreender não é medo. Agora, depois que você é atingido, você pode vir a ter medo. Medo é um reflexo de reação. É uma... É sempre passivo. Não é ativo. Não é como se você pudesse... Eu tenho medo agora. Entendeu? Eu preciso de algo pra me deixar com medo. Eu preciso estar relacionado a algo pra ter medo. E o que é esse algo? Você pode se perguntar. Algo que te afeta. Não pode ser algo invisível. E aí, aí a pergunta. Tem que ser material? Talvez. Você pode ter medo de cachorro. Você pode ter medo de um barulho muito alto, de um trovão. Você pode ter medo de uma coisa que se move muito rápido. Ou faz muito barulho, como um carro. Caso o carro não faz mais barulho, né? Antigamente fazia. Mas hoje em dia não tem muito barulho mais. Mas você pode ter medo de... Sei lá. De ser machucado, levar um soco. Ou de cortar a mão, de queimar a mão, de levar um choque. Medos sensíveis, né? São os mais factíveis. Você pode ter medos emocionais. Por exemplo, medo de reprovar na prova. Medo de não ter dinheiro ou trabalho. Que é um medo emocional, né? Embora seja material também. Você pode ter medo de brigar com sua namorada. Você pode ter medo de não ter namorado. Você pode ter ansiedades, que são medos menores. Mas que te afligem. Que te deixam irritado. Que te deixam, sei lá, confuso. Ou desejando as coisas. Então, são todas carências. Medo pode ser por carência de não ter uma coisa que te satisfaça. Ou pode ser por você perder uma coisa que já tem. Como, por exemplo, você está casado e tem medo de que a sua namorada te traia, que a sua namorada te traia. Ou algo do gênero. Tem isso também. Ou você pode ter medo, por exemplo, de que a sua casa pegue fogo. Mas ela ainda não pegou fogo. Então, é um medo. Quando o medo é patológico, ele é pânico. Quando o pânico é, sei lá, muito forte, é desespero. Quando o desespero é petrificador, você vive em função do caos. E você não vive. Então, gradações de medo. Quanto mais intenso, mais paralisado você fica. Para você agir sobre o medo, você tem que controlar o seu medo. E o grande motivador? É um grande motivador? Bom, se você tem medo de passar fome, você trabalha. Se você tem medo de ficar sozinho, você procura companhia. Então, ele é um tempero. Ele não é um motivador. Ele é um incômodo. Medo é um incômodo, pode dizer assim. Ele está te deixando irritado. Ele está te deixando em sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento. Pode ser, como eu falei, físico ou emocional ou existencial. Você pode ter medo de morrer. Método que vai acontecer depois que você morrer. Você pode ter esperanças de morrer, às vezes. Porque você tem medo de viver. Então, você quer morrer. Então, você pode ter qualquer coisa que te afete e te agrida. Normalmente, pessoas te agridem. Normalmente, o ambiente te agride. O ambiente no sentido de que o ambiente não tem consciência ou não tem humanidade. Normalmente, outros seres vivos te agridem. Temos medo de ficar doente. Medo de sofrer. Às vezes, a doença não é o importante. O importante é o sofrimento. Porque a gente vê as pessoas sofrendo e não quer passar pelo mesmo. Então, a gente tem uma experiência. Essa experiência, ela crava uma verdade. Uma verdade que é uma verdade negativa. Como, por exemplo, levar um choque ou queimar a mão. Ou levar um fora. Ou passar fome. Essa verdade cravada, ela gera uma consequência de trauma. Uma cicatriz. Esse trauma, ele é o quê? Um ponto de fuga. É um motivador para que esse trauma não aconteça. Você está sempre tentando controlar. Não o medo. Mas a realidade. Porque você tem medo de que saia do controle. Quer ver uma coisa que é medo de sair do controle? Digamos que você não pague as contas. Por algum motivo financeiro. Deu uma crise financeira. Você não está pagando a conta de água. Ou você está com medo do quê? Se você não tiver energia elétrica. E não tiver água. Você está lascado. Principalmente água. Energia elétrica, você não toma banho. Ou toma banho gelado. Ou não cozinha. Se você precisar de equipamentos eletrônicos. Pode cozinhar com gás. Mas de um modo ou de outro. Como é que você faz para que você não tenha o sofrimento no futuro? Você trabalha motivando-se a partir de uma previsão. De um controle. Para quê? Tendo consciência da possibilidade do medo. Da possibilidade do sofrimento. E o medo, ele está onde? No presente. Não no futuro. Você tem medo que aquilo aconteça no agora. Só que a intensidade dele é baixa. Porque ele não aconteceu. Quando ele acontece, o medo é amplificado. Aí você vai para desespero. Para pânico. E outras histórias. Então, o medo é tempero. Se você tem medo, e você paga as contas. Se você tem medo de ficar sem água ou luz, você paga as contas. Se você tem medo de ter um trabalho no futuro, você estuda. Se você tem medo de morte na família, você leva eles ao médico. Então, medo numa intensidade baixa. Uma baixa intensidade. Em baixa intensidade, ele é motivador. E aí você me pergunta, em alta intensidade. Não, ele não é motivador. Ele é improviso. Se você estiver numa situação de medo extremo, está com uma arma na sua cara. Ele não vai te motivar a sobreviver. Ele não vai te motivar a pagar seus pecados. Ele não vai te motivar a confessar os seus pecados. Ou qualquer coisa do gênero. Você está na merda. Então, o medo, ele não motiva depois de um certo grau. Depois de um certo grau, ele simplesmente te destrói. Ele te destrói. Ele te cicatriza, mas tão profundamente que você morre em vida. É isso que acontece com pessoas que sofreram e estão sofrendo. E estão em uma situação de sofrimento constante. O sofrimento, ele começa a internalizar. E o medo, ele se torna a realidade. A realidade é a ansiedade constante. A realidade é o sofrimento constante. A realidade é a impermanência. É o descontrole. É você não saber onde você vai morar. É você não saber o que você vai comer. É você não saber onde você vai estar no dia seguinte. É você não ter controle se as pessoas vão gostar onde você. É você não saber se você consegue... Nem esquece ser aceito pela pessoa ao seu lado. Ou se você tem uma hierarquia baixa, um status social baixo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, ou se você está sendo agredido violentamente, você não consegue corresponder às expectativas do ambiente. E não é mais medo. Isso é desespero. Isso não é motivador. Isso é vida no inferno. É um fim de bimestre de faculdade. É um começo de... É um dia de trabalho do... Quando tudo dá errado. Quando tudo explode na sua cara. É quando você tem uma destruição na família por causa de um acidente. Alguém morre. Alguma coisa do gênero. É uma avalanche. É um efeito... É um efeito colateral de uma catástrofe natural. É paralisia. Você age no automático. Você não se motiva. Se alguém morre, você enterra. Mas você não está motivado para o futuro. Você está... Gangrenado no presente. Entendeu? Ele não motiva. Medo só é tempero. Eu discordo dessa frase. Eu não acho ele um grande motivador. Eu acho ele uma ferramenta de... De domínio. Uma ferramenta de... De com certeza motivação nesse sentido específico. De orientação no espaço. De orientação no tempo. E de... Previsão e controle para que coisas ruins não aconteçam. Coisas ruins é tudo aquilo que te... Destrói. Tudo que te destrói é tudo que você aprende que dói. Tudo que você aprende que dói tem a ver com o meio ambiente ou com os seres humanos ou com coisas da sua mente, imaginação, pensamento. O medo dele é uma coisa interna também. Você pode ter medo inconsciente. Medo incoerente. Coisas que você entra em desespero e não motiva você. Por exemplo, tem gente que tem medo de altura. E não pode ir para o lugar alto. Se for para o lugar alto, não vai ter uma motivação. Vai ter um completo paralisia. A pessoa fica impotente. Ela desmaia. Ela capota. Ela pode até atacar dico. Entendeu? O medo não motiva em direção nenhuma. Então, é gradação mesmo. Um medo pequeno. Um medo contornável. Um medo lidável. No sentido de que superável. Ele te motiva. A maioria dos medos do mundo, você não foi motivado pelo medo. Você está traumatizado pelo medo. E por isso você é motivado posteriormente. Você já sofreu. Digamos. Você tem o primeiro relacionamento. Terminou. Rebentou com você. Rebentou com você. Ele vai te motivar? Não. Ele não vai te motivar. Ele vai te traumatizar. Aí o segundo relacionamento, como é que faz? Você vai ter um, uma, andar sobre cascas de ovos. Andar sobre, entendeu? Na ponta dos pés. Para quê? Para que a coisa não repita. Aí ele está te motivando. Mas é o medo do passado. Não o medo do futuro. Entendeu? É o medo que quer evitar que o passado se repita. É o medo que quer evitar o trauma se repetir. Aí ele é o motivador. Nessa circunstância, é muito pontual. Mas se ele acontecer no presente com uma intensidade grande demais, ele não motiva coisa nenhuma. Eu, pelo menos, acho isso. Ele pode até te dar umas respostas automáticas de instinto, de defesa, de sobrevivência, de angústia. De você reagir automaticamente para preservar a sua própria consciência, sanidade. Talvez. Ou vida mesmo. Entretanto, eu acho que ele não é um grande motivador. Não é tipo, ah, eu tenho medo de uma coisa, então eu vou construir a minha vida em cima disso. Ele é um motivador negativo. Então ele é um motivador lazarento. Não um grande motivador. Não tem nada de positivo aqui. Ele é um motivador estritamente negativo. E ele é focado. Focado não. Ele é implantado nas pessoas o tempo inteiro. Quando você é criança e você cresce na sua casa, você é implantado o medo. O medo disso, o medo daquilo, o medo daquilo outro. O medo de sair na rua, o medo do bicho estranho, o medo da coisa incontrolável, o medo do escuro, o medo de alguma coisa, o medo do futuro, o medo da morte, o medo de tudo. O medo, ele é pontuado como um quebra-cabeças na constituição da sua identidade. Ele não te motiva. Ele te traumatiza. Mas ele te motiva no sentido de quê? Você é construído com o pilar de medo. Ele constrói a sua identidade. Você é uma pessoa apavorada. E você nem sabe disso. Quando você chega numa situação onde as pessoas vão te agredir indiretamente por falta da generosidade, por falta da gentileza, pelo cenário seu opressivo, tipo uma escola, tipo um trabalho, tipo uma vida adulta, tipo uma vida humana em sociedade. Ele não está te motivando. Ele está te zoando. O medo, ele está sacaneando com sua cara. Ele está rindo de você. Mas ele está rindo de você porque as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão transferindo o medo. Ele é transferido socialmente. É como se fosse um culto. É como se fosse uma divindade na sociedade. Onde você precisa cultuá-la e pôr no outro. Se você tem medo, como é que você tira o seu medo? Você compartilha ele. Quando você compartilha o seu medo, o seu medo diminui. O medo compartilhado é um medo dissolvido. O medo compartilhado é jogar na costa do outro para que você tenha alguém que compartilhe com o peso. O peso é o pânico. O peso é o desespero. Quando todo mundo está desesperado, você está menos desesperado que você estiver sozinho. Entendeu? Então a solidão, a angústia da impotência, ela é compartilhada para que você se sinta digno. O medo é corrosivo. É um veneno. Ele faz parte do quê? Das relações humanas. Ele é ensinado. Ele é propagado. Propositalmente propagado. Para que as pessoas ajudem a erguer o fardo. A gente propaga ele na nova geração. A gente propaga ele nos nossos amigos. A gente propaga ele na nossa construção científica de medo do ambiente. A gente está apavorado. Apavorado. Socialmente, historicamente, temporalmente apavorado. Deu uma seca. Deu um maremoto. Deu um terremoto. Um vulcão explodiu. A gente está em pânico. O tempo inteiro. Viver é complicado. Então, é uma frase bem legal para você pensar o quanto a sociedade é, em si, como tecido social, desesperada. Como ela está em agonia. Desde sempre. Isso é lei da sobrevivência. É instinto de sobrevivência. O medo, ele é. Aquilo que te faz. Isso não é motivador. Motivador negativo. Mas é motivador com que você se adapte. Com que você seja engenhoso para dar um jeito de superar, não o medo. Porque ele não é superado. Mas de construir, junto ao medo, a sua vida. Porque é junto ao medo. E não só atrás do medo ou superando o medo. O medo nunca é superado. Ele simplesmente está ali. Ele sempre está ali. Enquanto ele está ali, ele não te motiva. Ele te deixa em pânico. A motivação é a sua força de vontade em sobreviver junto ao medo. E não devido ao medo. Entendeu? O medo, ele não causa a sobrevivência. Ele está na sobrevivência. É diferente. Entendeu? Eu discordo muito dessa frase. Mas eu acho ela muito boa para pensar. E é isso. Vou acabar por aqui. Obrigado por me ouvirem. Esse foi um filme de Star Wars, episódio 10, terceira temporada. E é isso aí, pessoas. Me estendi demais de novo. Mas é. É um bom tema. É uma boa frase. Falou, Zé. Até mais.